Uma doença que é comum aparecer nesses dias de temperaturas mais amenas é a bronquiolite. Motivo de preocupação para pais irresponsáveis por crianças que tem problemas respiratórios. Especialistas recomendam cuidados com o público infantil no período. A reportagem vai falar sobre isso. Pode balançar. O sorriso no rosto de João Vitor, de 8 anos, tem um motivo. O garoto recebeu alta hospitalar após ficar quase 10 dias internado por causa de uma doença respiratória. Segundo a mãe dele, essa foi a primeira vez que o menino precisou ser hospitalizado. Primeira vez que ele é internado. Ele já teve crise, não vi, mas nunca foi e precisou ser internado, não. Essa foi mais esperada? Foi. Espero que seja a única. Os cuidados com filhos são tomados, mas a mãe afirma que vai redobrá-los. Todo cuidado é tentar mandar para a escola a princípio com máscara, porque eu tenho medo dele voltar a ter uma recaída, imunidade baixa e cuidado que tiver em casa, que tiver que morrer, essas coisas, tudo tem que vigiar. A circulação de vários vírus respiratórios aumenta no período de março a julho. Dentre as doenças está a bronquiolite, principal causa de internações de crianças neste hospital. Estamos com bastantes crianças chegando grave, precisando de oxigênio, de suporte ventilatório, mas a maioria tem saído bem. Quando a gente fala nesse aumento, a gente tem que pegar os anos, principalmente pós-pandêmico, colocando a partir de 2022, a gente consegue observar um aumento até de 80%, 100% no número de internações, não necessariamente todas de alta complexidade, também de média, baixa complexidade, a gente consegue observar. Saímos aí de uma média de 10 crianças, de baixa e média complexidade, para atingir até 25%, e crianças de alta complexidade, que a gente tinha o número de 2 a 3 crianças, hoje a gente chega a ter 8 a 10 crianças internadas na instituição. Por causa do aumento nos casos de internações de crianças por complicações respiratórias, A unidade de atendimento pediátrico será ampliada. Na oportunidade, o médico repassa algumas orientações. É importante sempre ter o seu pediatra de referência, as orientações do próprio pediatra, de acordo com aquela criança específica, isso vai contar bastante. Mas as medidas básicas, que a gente já escuta desde a época da pandemia, até antes mesmo, como a lavagem das mãos, a lavagem do nariz, que na criança vai contar muito, o distanciamento de pessoas com sintomas gripais, sintomas respiratórios, e principalmente evitar os locais com aglomeração, isso vai auxiliar em diminuir essa transmissão. A melhor forma, gente, de prevenir a bronquiolite é o aleitamento materno. O bebê que tem o aleitamento materno, a imunidade é mais alta. O leite materno é capaz de reduzir um terço das internações por bronquiolite. É cuidar das nossas crianças, né?